Vamos puxar ela para trás É a vovózona Grande hein É bonita hein Dá um chute nela para ver se ela... Para mexer, para mexer Para mexer não faz nada Tá lá ó Mexe para mexer Não faz nada Não faz nada Não pode deixar ela dar bota não sei Põe o braço para ver o tamanho do braço Olha rapaz Olha o absurdo dela aqui ó Olha a bebida Olha a bebida Olha a bebida, ela vai pegar a caneteira Mexe Bila nela Deixa eu pegar a caneteira aqui Bila Deixa eu pegar a caneteira aqui Bila Hã? Não vim aqui Olha lá, ela vai bem devagarzinho Ela tá indo embora Ela vai embora Deixa ela ir mais que eu vou pegar ela para o rabo Não, ela tá indo embora Não é porque ela vai roubar fora Quer ver puxar Mas puxa Ela tá indo embora Não faz nada não Não faz nada não Uma borracha Ela é lenta ó Ela é lenta ó Ela roubou tudo com o rabo aí Olha a cabeça dela lá Olha a cabeça dela lá Ela veio e o Bila pisou nela agora Eu não Pisa também com a água pra ela Vai Bila Vai Bila Olha a cabeça Olha a cabeça Olha o bicho Vai Bila Ó Vem Bila Olha o fio cara Olha o bicho Olha a boca dela Sai da cabeça dela aí rapaz Sai da cabeça dela ai hop Não vai continuar tudo aí, não! Ei! Eita, rapaz! Larga esse cara aí! Vambora! Esse é esse bicho não! Olha a cabeça dela! Ele diz que ele!